A Juta era boa que dava pra fazer muita coisa. Até a envira dela pra fazer maquina dava pra fazer. E ficava resistente à maquina? Ficava resistente à maquina? É, envira é força aí pra amarrar qualquer coisa com envira. Envira que é isso, que o pessoal vem e não sabe o que é envira na grande cidade. A envira... Na Amazônia chama, que é a casca de alguns tipos de bichos. Árvore, que a gente tira, coloca, molha ela, coloca pra secar. E depois tira a casca dela ali, limpa. Ela fica igual cordas, né? Fica igual um barbante. A suva que fala é a... Como é que chama? Suva que faz a borracha, né? O que é suva? A seringa é outra. Seringa é outra. Surva é outra. A seringa é outra. A surva, a seringa ela se acha não. É novo, né? Derruba a surva. Árvore pra tirar a surva. Pra tirar o leite. Pra tirar o leite. A fruta da surva. Aí o pessoal derruba ela pra tirar o leite. Acaba acabando com a plantação. Derruba as árvores. É, mas... Acaba a plantação. Acaba a plantação. As árvores. Foi arrancando, derrubando tudo, né? É, trabalhar tudo.